Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É uma grande honra estar aqui com vocês essa noite apresentando o 35º Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. E você que é nosso convidado, por gentileza, participe! Anote nosso e-mail tricotandonegócios.com e curta as nossas redes sociais para que possamos interagir e vocês ficarem por dentro de todas as nossas novidades. E dá só uma olhadinha no look de hoje da nossa querida Cris Rodrigues, um vestido totalmente de crochê, que eu achei lindo, Cris. Eu recomendo vocês visitarem aí o ateliê da Cris, que ela faz coisas lindíssimas, personalizadas. Muito obrigada, Cris! E hoje aqui receberemos duas grandes empreendedoras, a Dilma Campos e a Márcia Menusselli. A Dilma Campos é fundadora da Outra Praia, uma boutique de criatividade estratégica na área de live marketing. E a Márcia Márcia Menusselli é proprietária e diretora do Colégio Estágio, lá em Sorbenário do Campo. Vem comigo, então, que o Tricotando o Negócio está começando e vamos ver a história dessas duas grandes empreendedoras. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo bem. Tudo bem? Boa noite, viu? Obrigada por terem vindo. É um prazer, Andréia, estar aqui com você e tricotar um pouquinho sobre negócios. Muito bem, já gostei do papo já. Obrigada, viu, Márcia? Muito bom estar aqui também, conversando sobre negócios femininos. É isso aí, é isso aí, tudo no nosso programa. Muito bem. E, gente, antes de começar, eu quero dizer para vocês o seguinte, crescer profissionalmente não é uma tarefa fácil para ninguém. E com a Dilma Campos, aqui do meu lado, não foi diferente. Ela começou a carreira como atriz e bailarina, atuando nos palcos e na TV. O seu maior papel de destaque foi o programa Castelo Rá-Tim-Bum, lembra? Onde ela representou a patativa, aquela passarinha que morava lá no Galho da Árvore e cantava diariamente. Passarinho, que som é esse? Ela vai falar depois melhor. E depois ela sentiu que estava na hora de deixar a carreira artística de lado para encarar novos desafios. Então, ela mergulhou no universo do empreendedorismo e, ao arregaçar as mangas e criar a agência Outra Praia, Boutique de Criatividade Estratégica na área de Live Marketing. Não sei se é live, se é live, ela vai contar para a gente também. Em 2016, ela tornou-se diretora do Comitê Women Empowerment da Ampro. E ela é o Winnie Woman, 2016, da Ernest Young. Muito legal. E hoje é presidente do Comitê de Relações Humanas da Ampro. Vamos agora saber essa linda história aqui, diretamente da fonte, com a Dilma Campos. Dilma, era só sua fã lá no Castelo Rá-Tim-Bum, viu? Ai, que delícia, que delícia. Como que era o passarinho? Dá para você dar uma palinha para a gente? Não tem como escapar, né, Dilma? Olha, não tem, mas é porque a gente foi muito, tanto eu quanto a Cissa Meirelles, a Outra Passarinha, muito, muito agraciadas com esse papel. Não era um papel para a gente fazer, eram outras pessoas, outras atrizes que iriam fazer. E quando a gente recebeu esse convite para ir, a gente falou, gente, mas o que é? A gente não sabia. E isso foi tomando uma dimensão, porque no início eram 14 instrumentos, isso há 20 e tantos anos atrás, que tem o castelo, né? Nossa. E foi tomando uma outra dimensão, uma outra dimensão. Quando a gente piscou, a gente era famoso em vários lugares do mundo, não era só do Brasil. As pessoas curtiam o quadro, gostavam, tinha uma parte musical do quadro que ele exibia, assim, de curiosidade. E foi muito gostoso, né? Muito gostoso mesmo fazer parte, na verdade, dessa família Rá-Tim-Bum, né? Eu venho desde o primeiro Rá-Tim-Bum e aí no castelo Rá-Tim-Bum com esse destaque maior, né? Com a patativa e foi muito gostoso, assim, é um pouco a história da minha vida, né, André? Eu comecei dançando. Ah, então, como é que contou a sua história? Estou toda engasgada hoje. Conta pra mim, como é que começou a sua história de artista, de empreendedora? Vamos lá. Ah, eu venho de uma família, na verdade, de esportistas. Meu pai foi um grande jogador de basquete. Ah, por isso que você tem esse tamanho todo, mulher? E eu sou mais baixinha lá de casa. Que legal! Ele chegou a jogar em algum destaque? Jogou, jogou e foi eleito jogador do ano, numa época que o basquete tinha aí um destaque lá atrás. Qual era o seu pai? Walter de Souza, ele era conhecido como T. Que legal! E aí, meus irmãos enveredaram por isso, né, jogando basquete e eu não tinha nenhuma habilidade com a bola. Mas, como é família de esportista, você tinha que fazer algum esporte. Então, acaba que eu começo fazendo ginástica olímpica e, por causa da ginástica olímpica, eu cresci muito, eu acabei indo pra dança pra dar mais graciosidade. Então, assim, desde oito anos eu, assim, iniciei a dança e fui me desenvolvendo na dança. E até foi por conta da dança que eu fui acabar conhecendo eventos, né, esse mundo do live marketing, que não era chamado naquela época de live marketing, é hoje, né, e conhecendo o mundo dos eventos. Que legal! Aí você fazia balé clássico na época? Fazia, comecei com balé clássico, me formei no balé clássico, depois eu fui pro balé moderno, fui pro jazz, fui experimentando outras coisas. Que legal, muito legal! Não, uma delícia, uma delícia. E aí você chegou na televisão lá no Castelo Ratibunha, de que forma? Pela dança também ou não? Pela dança. Ah, que legal! Justamente pela dança. A minha turma era uma turma muito bacana e eu dançava. Eu, Cissa, Suzana Yamauchi, grandes nomes aí da dança brasileira, eu era, como fala, infantil, né, eu era a menorzinha do grupo. A mascote. A mascote. E aí, a Suzana foi chamada no primeiro Ratimbum pra coreografar, juntou uma turma e eu fazia parte da turma, vim. E aí no segundo a gente recebeu o convite. O primeiro, na verdade, também tinha uma ligação com a Cissa Meirelles, que é a outra patativa, que é a mulher do Fernando Meirelles, cineasta. Ah, que bacana! Então, essa era a turminha da gente ali, de se conhecer de muito tempo, né? O Fernando ainda com o olhar eletrônico, surgindo aí a O2. Ah! Então, foi a turma que eu acabei sendo a minha turma de formação, de inspiração e que turma, né? Nossa, e você ficou muitos anos lá no Castelo Ratibunha. É, na verdade, esse programa a gente gravou todo numa tocada só, porque a gente fazia isso na cultura. Você gravava todos os episódios, né? Sério? Sério. E aí ele foi passando e passou há mais de 20 anos na TV. Eu tinha 17 anos. Que legal! E há mais de 20 anos passa, né? É um sucesso, porque a criançada, eu assisti, eu era criança, eu era criança, que era adolescência? É, adolescência. Acho que era uma aborrecente naquela época. Mas a gente adorava, né? Muito legal. É, e aí eu ia para as convenções de venda também, como bailarina, e a gente ajudava a fazer aquele corpo de baile, a abertura da convenção, para dar uma quebrada nas convenções. Sim. E aí, como a gente fazia, existia toda uma linguagem estratégica para que as pessoas pudessem absorver aquele conteúdo profundamente. Então, eu não achava que evento, né? Óbvio, estava começando ali a conhecer, tinha essa estratégia. Então, as pessoas, ah, eu vou descansar ali na sala, porque a gente volta só daqui a 40 minutos, porque vai ter uma palestra, ou porque vai ter um diretor falando sobre alguma marca. E eu ficava ali, do ladinho do palco, ali com aquele olhinho, esperando aquele diretor falar, ouvindo aquilo, entendendo o que estava se passando por trás daquela marca. Ah, que legal! Então, qual que era a estratégia dela entrar no mercado, ou como que ela ia ganhar mais mercado. E isso foi me fascinando, e eu fui ficando realmente fascinada pelo mundo dos eventos. E acaba que a gente gravou isso lá pelos meus 18, 19 anos, eu acabo enveredando pelo mundo dos eventos mesmo, né? E aí, fui construindo uma carreira dentro disso. Nossa, que bacana! Então, tá vendo só, gente, ó, ela ia lá pra trabalhar, né? Ajudar a fazer o evento, como aquelas meninas lindíssimas que participam dessas feiras, desses congressos. Mas eu já estava pensando, já estava ligada, que ela tinha que absorver algo mais. Então, ela devia ficar lá com a mulherada no bastidor, ou ia fuchicá-la no banheiro. Eu conheço isso aí, porque eu também participei muito de um evento, minha mulher, então eu sei como é esse mundo. Ela já estava mais esperta, ela ficava lá nos bastidores, aprendendo, absorvendo outros conteúdos. Porque, gente, a gente nessa vida, a gente tem que entender de tudo um pouquinho. Eu falo isso aqui. Não é porque você se formou em direito, ou você é dentista, ou arquiteto, enfim. É muito importante você ter conhecimentos gerais. Então, por quê? Porque um dia você consegue conversar com uma pessoa de uma forma melhor, você sabe introduzir um assunto, às vezes até conquista um cliente no seu negócio, por conta dessas suas habilidades extraordinárias. Então, ela já estava lá, Dilma, pescando todo o cenário de marketing, né? Boba que não é de nada, né, Márcia? Eu acho que a curiosidade é o que distingue as pessoas. É verdade. Eu vejo nos nossos alunos adolescentes, o aluno curioso, que quer saber mais sobre as coisas, ele vai ter um, sabe, você já percebe que ele vai ter um diferencial ali para o futuro, que vai, sabe, ter novas oportunidades. É isso mesmo, é isso mesmo, você falou curiosidade, ela estava lá, a Dilma estava lá curiosa, que ela falou com os olhinhos ali, curiosas, através desse novo mundo, que para ela é uma coisa diferente. E aí você se apaixonou pelo mundo do marketing? Não, me apaixonei pelo mundo da comunicação, né, porque primeiro que eu gosto muito de gente, falar com gente é o que essas marcas estão fazendo hoje, né? E com toda uma transformação aí dentro da comunicação, dentro de como as pessoas absorvem conteúdo hoje, né? O que a gente fazia há 10 anos atrás, de entender a amplitude da TV, hoje você já vê que tudo é muito segmentado. Eu assisto esse programa, o Tricotando Negócios, porque ele me traz alguma coisa, senão eu vou assistir outra coisa, hoje eu tenho essa opção de assistir aquilo que eu quero. Então, a gente conseguir prender, né, esse espectador, a sua marca, né, como comunicador, isso é muito interessante, né? E o evento vem justamente nessa brecha, assim, né, de como trazer uma experiência diferente para a marca e para o consumidor, de como talvez incentivar vendas através de um programa de incentivo de vendas dentro das empresas, como é que tudo isso se junta numa live marketing, as promoções, né? Então, hoje a gente já vê um caminho ao contrário. Muitos eventos, né, acabam dando, sendo ponto de partida até para aquilo que vai para a TV. Ah, olha lá, tá vendo só que interessante? Então, é isso que... Então, gente, só para explicar, ela está puxando esse caminho para o discurso dela, porque hoje em dia ela tem uma agência que faz justamente isso, que é esse live marketing, que é essa visão estratégica de marketing para realmente as empresas poderem comunicar, passar o recado que ela tem que passar do que a marca dela significa, que é a Outra Praia, é isso? Isso. Conta para a gente toda dessa Outra Praia aí. É uma Outra Praia, por que esse nome? Ah, então, na verdade, eu vim passando por grandes agências, né? Aham. E tive chance de trabalhar com grandes nomes, como Fernanda Bujanra, do Banco de Eventos, depois o Maurício Marques, que era da Jom, hoje está na Samba também, do grupo do Banco de Eventos. Trabalhei com o Maurício Magalhães na Tudo, trabalhei com o Nizango Anais, né? Que estava na época na África, depois na N Ideias. E aí a gente foi picado, porque eu falo, empreender é você ser picado por um vírus. É verdade. Eu falo, não tem como, porque você passa a amar aquilo de uma forma tão... E não tem vacina também, né? E aí eles davam uma lista do que o empreendedor tinha que ter, né? Aham. Ah, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. E eu olhava e falava assim, gente, eu tenho tudo isso. Eu tenho tudo isso. Eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio. E aí surgiu a ideia de ter o meu outro negócio. Outra Praia, na verdade, surgiu porque a primeira empresa, microempresa que eu tive, meu marido era sócio, se chamava Iman, que era um dos CDs do meu marido. Eu sou casada com um músico. Ah, que legal. E aí ele fez um CD chamado Outra Praia, que ele era muito conhecido como instrumentista e tinha canções e as pessoas às vezes não sabiam que ele era o compositor daquelas canções. E aí nessa história, o meu marido é um passarinho, né? É um dos passarinhos. Olha, meu Deus, até casamento esse castelo. Você casou no castelo Rá-Tim-Bum? Casei quase no castelo Rá-Tim-Bum. Que legal. E aí o que aconteceu foi isso. Ele tinha esse disco chamado Outra Praia e eu falei assim, olha, pra gente fazer uma história, acho que a vida tem que ser feita de histórias. Eu realmente acredito isso. As marcas têm que construir história e a vida tem que ser feita de história. E eu não podia voltar pra trás porque a primeira já tinha sido com ele, né? A segunda tinha que ser com ele e tinha que ser de um disco dele. Como ele tinha o disco Outra Praia, eu falei, nossa, esse nome é muito bom. Porque eu quero fazer realmente uma Outra Praia. Eu não quero uma agência, eu quero uma boutique que a gente consiga dar pros clientes um atendimento diferenciado, uma coisa que seja muito gostosa de fazer, né? Que a gente tenha muito prazer em trabalhar, né? Que legal. E aí foi por isso que surgiu a Outra Praia, essa boutique, né? De criatividade estratégica dentro da área do live marketing. Porque eu sempre digo assim, fazer evento é muito fácil, mas a hora que você pode inventar, né? O que você quiser. Mas quando você tem um tempo pra aquele evento ser executado, um budget, né? Um valor que o cliente dá pra você, disponível praquilo, a estratégia tem que estar realmente alinhada. Porque é o que eu falo, isso pra mim é igual a resultado. Hoje não tem mais eu vou fazer uma festa. Hoje eu tô fazendo um evento, uma experiência de marketing ou de marca, né? E o que eu tô dando pro cliente? O que eu tô voltando pra você? Um resultado concreto daquilo que a gente tá fazendo. Perfeito. Muito bom, mulher. Nossa, avião, viu? Essa passarinha que voou alto, minha filha. E a Dilma Cambos trouxe algumas fotos também pra mostrar sobre o dia a dia dela de empreendedora. Vamos dar uma olhadinha? De passarinha do Castelo Rá-Tim-Bum pra dona de agência da Outra Praia. Olha que legal. Pois é, foi um voo. Muito legal. Ah, isso é lá no escritório. Esse é o logotipo? Esse é o logotipo. Na verdade, a gente futuramente quer ser conhecido só por esse guarda-sol aí, que faz várias coisas do live marketing bem colorido, né? Que legal. Eu imaginei que fosse um guarda-sol mesmo. É. Legal. E não, a gente fala, essa é a nossa praia, a nossa areia e o nosso guarda-sol ali. Bacana. Nessa praia. Tem mais fotinhos aí? Vamos ver. Olha lá. Ah, aqui no Itaú Mulher Empreendedora, né? Que é um evento que a Rede Mulher faz, da Ana Fontes, né? Eu sou influenciadora lá, sou mentora lá, assim, o que eu posso devolver do muito que eu recebi, eu faço. E essa foi uma palestra, assim, muito bacana, onde eu falo da minha vida, mostro foto da gente pequena, mostro meus irmãos, assim. Da trajetória. Dessa trajetória toda. Que legal. Ah, e aqui foi ótimo. A TIECO, quando eu ganhei, eu fui selecionada pro Women Women, da Ernest Chang, da EY, né? Que é um programa divisor de águas, ó. As inscrições estão abertas agora até o dia 30 de março. Que legal. Mulheres Empreendedoras, se inscrevam. É um programa que realmente, assim, ele te coloca dentro de, primeiro, de um grupo super bacana, de mulheres empreendedoras. Então, você tem a Luiz Helena, a TIECO AOC, a Bel Hanberg, que foi minha outra mentora. E você ganha duas mentoras que ficam um ano com você, te mentorando no seu negócio, olhando o seu negócio de forma diferente. Mas elas não olham superficialmente. Elas mergulham. E aí, tudo que você precisa de artifício da Ernest Chang, a EY vai colocando pra você. Que legal. Uma pessoa pra ver gestão, pra ver fluxo de caixa. Bom, e... E essa foto, onde será que é? Aqui também, na outra praia. Ah, aí já na agência. Na agência. Olha que foto linda. Quem pintou lá foi a Kalina, virou uma bolsa de praia também. Que legal. Show de bola. Olha só, falei que essa passarinha aqui voou a alta, essa Dilma aqui, viu, minha filha? Foi bem bacana. Muito legal. Pessoal, a gente vai fazer um pequeno intervalinho e logo, logo a gente volta com mais histórias aqui no Tricotando Negócios. Aguarda só um minutinho. Tricotando Negócios Tricotando Negócios Estamos de volta e antes de começar nosso bate-papo com a nossa segunda convidada, eu trouxe aqui alguns dados interessantes. O universo das pequenas e micro empresas possui forte participação feminina no Brasil. Para você ter uma ideia, o número de brasileiras donas de empresas, segundo pesquisas da Donos de Negócios, análise por gênero de 2015, elaborada pelo SEBRAE com dados do IBGE de 2014, o número de mulheres cresceu 34% entre 2001 e 2014, enquanto o aumento dos homens nessa mesma situação foi de 14%. Olha só como a gente tem lugar de destaque. Em 2014, eram 7,9 milhões de empresárias em atuação no mercado formal e informal. Desse total, 98% era formado por donos de micro e pequenas empresas. Está vendo? Realmente, o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho é uma realidade, tem sido forte no país e aqui no programa a gente sempre traz novas empreendedoras para falar sobre essas histórias. E aqui, não deixa de ter mais um case de sucesso, a nossa nova, outra convidada é a Márcia Menucelli, Menucelli, desculpa, ela que é formada em Psicologia pela PUC e ela trabalhou por 8 anos com menores de idade em situação de vulnerabilidade, além de trabalhar em clínicas atendendo pacientes adolescentes. Mas depois dessas duas experiências, a Márcia percebeu que não era aquilo de fato que ela queria. Então, em 1980, junto com uma sócia, elas abriram o estágio, que era Bersário e Recreação Infantil naquela época, que foi se expandindo ao longo dos anos, pré-educação infantil, depois ensino fundamental e por último ensino médio. E atualmente o colégio conta com 700 alunos, 130 funcionários. E esse ano, agora, o estágio completa 38 anos, muita história de sucesso. Nossa, que história bonita, Márcia! Bacaníssima, viu? Você que é psicóloga, né? Clinicava, mas mora que nem a Dilma disse aqui, o bichinho do empreendedorismo picou, como eu falei, não tem vacina, não tem cura, e você seguiu esse caminho, foi isso? Então, eu, desde pequena, eu queria ajudar o mundo, sabe? Uma coisa meio idealista, meio de você fazer as coisas mudarem, ajudar as pessoas e a sociedade a melhorar os relacionamentos e a cidadania. E eu fui fazer psicologia justamente pensando em entender melhor as pessoas. Mas esse atendimento individualizado que o psicólogo faz, não estava me satisfazendo mais. Eu queria trabalhar com mais gente ao mesmo tempo. Entendi, já queria, já expandi. Isso. O trabalho com os menores abandonados me abriu muito os olhos para a realidade brasileira, né? Que você vê a situação da pobreza, da vulnerabilidade, das doenças, da subnutrição, como a subnutrição influencia até no déficit intelectual. Sim. Então, eu convivi durante alguns anos com essa realidade e, assim, até hoje em dia tem essa discussão de baixar a idade penal e tudo. É uma coisa muito difícil isso, porque o nosso país não tem, não provê a população com uma proteção social. Então, assim, é muito difícil ver esses meninos indo para, sendo presos e entrando numa vida irregular. Não tem saída, não tem volta também, né? Depois de ir nessa vida, acho que é muito difícil sair, né? Teria se tivesse um apoio melhor, um apoio efetivo, não é? Mas, depois de alguns anos, eu tive a minha filha e eu quis abrir uma escola justamente para atingir mais pessoas, né? Porque a escola, hoje em dia, ela não atinge só os alunos, ela atinge as famílias e todo o entorno. Porque eu acredito que a escola é um dos pilares, hoje, da sociedade. Porque você educa para a cidadania, você orienta as famílias, que hoje em dia também estão com dificuldades. Nós estamos numa época de transição muito forte, não é? A mulher entrou no mercado de trabalho, graças a Deus, mas, ao mesmo tempo, nós não sabemos ainda como vão ficar os filhos, que ainda estão um pouco sem uma posição como antes, que era uma posição mais sólida, a mãe ficava em casa cuidando, agora a mãe e o pai estão fora, não é? É tudo mais difícil. Eu não sei como é que vai ser o futuro disso. Eu espero que homens e mulheres passem a dividir as funções domésticas, já que o homem moderno não precisa mais caçar, não precisa mais ir à guerra, não precisa mais... Então, é natural que ele se volte um pouco mais para a vida doméstica. Mas, por outro lado, eu vejo ainda muita resistência em relação a isso. E nesse papel todo, acho que a escola, ela realmente, como você disse, ela tem um papel muito importante, muito milagre. Muito importante. Porque praticamente... Você trabalha com meninos e meninas, né? E as crianças que têm, desses pais tão ocupados, passam mais tempo dentro das escolas, às vezes, do que dentro das casas deles, com a família. Verdade. Então, a escola assume esse papel também, que não é nada fácil. Porque os pais também estão bem intolerantes, né? Já tive aqui algumas outras empreendedoras falando sobre isso. Então, fica aquela dicotomia, né? Até onde a escola pode ir para educar as crianças, porque os pais também interferem muito nisso, enfim. Mas o colégio de estágio já tem, vai fazer 30 anos esse ano, é isso? 38. 38 anos esse ano, é isso? Desculpe. Isso. Que vitória, hein? É. Nós começamos como berçário e crianças até 3 anos. E a cada ano que passava, nós aumentávamos uma série, um ciclo, né? Porque ficamos muito tempo trabalhando só com a educação infantil, que é uma fase incrível, porque é a formação das crianças e a formação da inteligência, desenvolvimento cerebral, todo nessa fase, né? Mas depois, assim, a gente sempre quer mais, novos desafios, e fomos abrindo novos ciclos, novas séries, até chegar ao ensino médio, né? Que é um desafio grande também. Imagino. Trabalhar com adolescentes, e eles são incríveis, porque eles são críticos, né? A gente ensina a ser crítico e eles são críticos com a gente também. Com certeza. É verdade. Então, são críticos, eles são muito antenados e perspicazes. Então, é um desafio grande. E hoje vocês têm até o ensino fundamental? Até o médio. Até o médio. O médio, só pra ter ideia, de que até que idade vai? O médio é 17, 18 anos. Ah, é o colegial, antigamente. É o que era o colegial. Ah, entendi. Quando mudou essa nomenclatura, tudo me confundo inteira. E a sua filha, que você mencionou, ela trabalha com você na escola, é isso? Isso. A minha filha, ela frequentou o berçário. Aham. Já foi intencional. Ela abriu escola com a filha já junto. Já, né? É. E ela tentou enveredar por outras áreas. Ela achava que a mãe era muito sobrecarregada de trabalho, ela não queria trabalhar com escola. E ela fez direito. Depois não se encontrou muito no mundo do direito. Fez gastronomia. E nesse meio tempo eu falei, vamos trabalhar na escola. Enquanto isso, você vai vendo outras coisas. Mas ela se apaixonou. Ah, que legal. E acabou ficando. E tem sido assim, o braço direito. E qual que é a atividade dela na escola? Ela é coordenadora de idiomas. Ah, que bacana. E cuida de vários setores administrativos também. Que legal. Você gostou de trabalhar com a filhota ali do lado, né? Ah, é. Eu adoro. E você tem sócia ainda? Não tenho. Não tem mais. Hoje é só você e sua filha lá. Só. Que baita responsabilidade, hein? Né, Dilma? Muita responsabilidade. É, porque às vezes trabalhar... A gente tem alguns casos aqui que trabalhar em família é muito bom. Mas também tem alguns arranca-rabos. Aí não pode levar isso pra família, pra não ter um desgaste familiar. Como é que vocês lidam com essa questão lá, Márcia? Olha, nós temos... É normal, eu acho que trabalhar em família ou com qualquer sócio, né? Você tem as incompatibilidades, às vezes, de opinião. Sim. Mas nós procuramos conversar, ela tem... A Giovana é muito objetiva e eu sou, talvez, um pouco mais teórica, né? Então, a gente entra num consenso, né? Bacana. E age de como um acordo. Legal. E eu acho que também tem algumas fotos do colégio, do estádio, pra gente mostrar um pouquinho da atuação na Márcia, lá no dia a dia. Essa foto é de 1980. Ah, logo que inaugurou a escola. É, eu tô ali atrás. Essa é a Janina? Minha filha nem tinha nascido ainda. Mas, é... Minhas irmãs trabalhavam comigo. Então, é uma foto antiga do início da escola, onde nós tínhamos só crianças pequenas mesmo. A escola sempre foi em São Bernardo? Sempre foi. Sempre foi. Nós começamos com casas que eram alugadas, né? Tivemos até três casas e depois resolvemos construir o... Uma sede própria. Isso, uma sede própria. Que legal. Que foi, assim, não foi fácil, mas foi construído de acordo, pensando em escola mesmo, os espaços adequados pra isso, né? Ah, importante. E foi bom. Hoje em dia o prédio já tá pequeno, a gente pensa em ter uma ampliação. A cidade é escola nova? Isso aí é uma apresentação dos alunos em música, né? Nós temos... A gente valoriza muito as artes, né? E nós temos todo o material ORF, que é uma metodologia de música com vários tipos de xulofones. Tem nomes os mais variados possíveis. Que legal. Muitos instrumentos e os alunos tocam. A classe toda toca junto. Que bacana. Aqui é uma apresentação num shopping, né? Que foi. Ah, tá. Não é na escola. Não, não foi. Foi num shopping. Legal. Aqui foi... O ano passado nós trabalhamos muito a cultura negra, né? E essa moça que esteve num evento nosso, ela é nigeriana e ela veio contar um pouco sobre a vida, sobre a cultura, sobre a vida dela lá, aqui. Que legal. Muito bom. Os esportes, né? O trabalho com esportes, que é uma coisa que eles gostam muito e que a gente procura oferecer a maior parte de esportes possível, né? É bom pra queimar a energia da criançada, não dá tanto trabalho na escola. Na verdade, através do esporte, eles aprendem muita coisa. Ah, disciplina, sim. Aprendem ética, disciplina. Com certeza. E essa é a equipe da escola? Aqui, não. Esse aqui são alunos do ensino médio e no carnaval. Ai, que legal. Que uma festa de carnaval. Então, eles têm... O terceiro ano médio, eles têm uma... um dia temático, de vez em quando, uma vez por um trimestre. Então, o carnaval foi um dia temático pra eles. Que legal. Que eles precisam, assim, é muito estudo, muita... é um esforço grande que eles têm. Então, a gente faz, promove uns eventos pra eles descontraírem um pouco, né? Relaxar. Essa é a família? Essa é a minha família, que aqui foi a festa de 35 anos da escola. Essa é a filhota? A Giovana e meu marido. Ai, que filha bonita, hein? É. Eu sou suspeita. Ah, mas muito bonita. Parabéns. O maridão também trabalha com você? Não. Meu marido é médico. Ah, outra pessoa. Ele me ajudou também na... No suporte financeiro durante um tempo, né? Lógico, importantíssimo. E foi bom. Aqui, nós fazemos muitas viagens de estudo com os alunos, né? Aqui, eles estão na caverna do Petar. Cavernas do Petar. Nós acreditamos muito que você... que o aluno aprenda melhor quando ele vivencia, né? Quando ele passa pelo processo, quando ele enxerga o que ele está estudando. Então, nada como viajar. Eles fazem... cada série faz uma viagem diferente de acordo com o que eles estão estudando. Que legal. É muito gostoso. E acho que isso eu queria também uma unidade com o grupo, né? Muito. Fortalece, né? Sim. Fortalece o grupo, sem dúvida. Show de bola. Muito bem. Olha que bacana, não? Não, incrível. E falar sobre educação é... é falar sobre o que a gente vai mudar esse país. Porque sem educação, eu não acredito. Pra mim, assim, é um ponto decisor na vida de mim e dos meus três... dos meus dois irmãos. Nós éramos três filhos. Mas se não fosse essa oportunidade da gente sair dessa escola estadual pra ir pra uma escola pública. Porque eles eram bolsistas por jogarem basquete. Então, eu fui junto. Isso mudou tudo na nossa vida. Você vai pra um outro tipo de ensino, você começa a ver o mundo de forma diferente. O seu teto, como eu digo, né? Você morar naquela casinha que tem um teto. O seu teto amplia. E você começa a olhar o mundo de forma diferente. Então, pra mim, educação é transformação, né? Eu acho também. É a forma da gente chegar pra transformar o mundo. Eu acho também. Não tem outra saída, na minha opinião. O nosso grande objetivo é fazer com que o aluno seja protagonista. Que ele faça, que ele pesquise, que ele vá em busca do conhecimento. Porque a sociedade hoje, a vida está... Uma informação hoje, ela se torna obsoleta amanhã. Então, se o aluno não aprender a pesquisar e a buscar o conhecimento, ele vai ser um profissional que vai parar no tempo, não é? Como a gente vê tantos. Então, nós queremos que o aluno vá em busca. Que ele não fique parado. Que ele seja crítico. Que ele pesquise. Que ele busque conhecimento. Então, a gente, desde os pequenos, eles costumam já fazer pesquisa. A gente trabalha muito com projetos. Onde eles têm que compilar as informações, apresentar pra um público. Então, isso é... E também, trabalhamos muito essa... Como é que está a sociedade hoje? O que nós precisamos mudar? Esse projeto do ano passado, de cultura negra, é um exemplo. Nós temos, no Brasil, mais de 50% de afrodescendentes. E o Brasil age como se nós só tivéssemos pessoas brancas no país. É verdade. A gente vai até depois falar sobre isso um pouquinho também no próximo bloco. Aqui, já que temos uma representante, aproveitando o gancho, né? Então, a gente vai voltar a falar um pouquinho desse assunto também no próximo bloco aqui. Como é que essa é a questão também pro empreendedorismo. Não sei se isso tem alguma dificuldade, se a Dilma já sofreu algum problema com relação a isso. Então, aguarda só um minutinho e a gente volta daqui a pouquinho. Tchau. 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 da escola pública e para a escola particular, existiu uma cobrança da minha mãe muito firme em cima dos filhos, então eu me lembro bem do meu irmão, meu irmão estava indo acho que para a sexta série, o sexto ano aí, e ele tinha quatro matérias no colégio público e passou a ter 14 matérias no ângulo latino, que era um colégio muito forte em São Paulo. Nossa! E óbvio que ele não deu conta, então a minha mãe, para dar um exemplo para os outros filhos, para mim e para o meu irmão menor, pega ele no final do ano, porque ele tinha repetido de ano, ele não tinha conseguido acompanhar, leva ele na porta do supermercado e disse o seguinte, você está tendo agora a chance de olhar outros exemplos e outras coisas, você não quer se dedicar aos estudos, só isso vai fazer você vencer, então você vai descer e vai fazer pacote de supermercado. Agora, porque para a gente, o negro que era bem sucedido, ele era gerente de supermercado. Entendi. Esse eram os nossos exemplos, hoje graças a Deus tudo está mudando, tem ainda muita coisa para mudar. Então a formação da gente era chegar em casa feliz e falar, nossa eu tirei nove na prova, nove? Sobrega a Sarah tirar dez. Ai, da sua mãe e teu pai eram muito rígidos. Não, a minha mãe, que é quem ficava em casa com a gente, meu pai tinha essa coisa mais tranquila, mas a minha mãe tinha essa formação porque o que ela acreditava é que se a gente tivesse uma boa educação, isso distanciaria a gente, colocaria a gente em outros lugares, então isso era muito, muito importante para ela e foi nisso que ela focou, tanto é que meu irmão mais velho hoje acabou de ser aprovado no doutorado, ele é um bucomaxilo, um dentista, então assim, foi isso realmente assim, o esporte deu muita coisa para eles, abriu muitos caminhos. Meu irmão menor teve a chance de estudar nos Estados Unidos por conta do esporte, foi para uma universidade lá, o outro acabou que teve a universidade inteira de odontologia dele paga por um clube, então assim, abriu realmente muito, assim, muita coisa, muita oportunidade como abre até hoje, né? Não é diferente nas universidades dos Estados Unidos e daqui, a gente que tem muita influência da cultura americana, a gente vê que não é diferente. Só que o Brasil é um país que tem aí o seu 53% de uma população declarada negra, porque que eu coloco declarada negra, porque aí você tem uma série de coisas que remetem lá a abolição da escravatura, até a escravatura, a concepção do Brasil como país, essas diferenças entre a gente e os Estados Unidos, né? Então, assim, resumindo, né? Os Estados Unidos, se você, eles fizeram a lei da gota única, se você tivesse uma única gota negra, você é negro, não importa a sua aparência. E no Brasil, eu posso decidir chegar lá e colocar na minha certidão ou na minha identidade que eu sou branca, eu decido aquilo que eu sou. Então, aí você já tem um desvio muito grande em saber quem são realmente os afrodescendentes e quem não são. Então, imagina essa população, o quanto cresce entre os pardos, né? E os outros aí que são descendentes afro, mas na verdade a aparência, né? É muito parecida com você, Andréa, assim, de olhos claros, tem? Loiras, né? Você encontra. Mas mesmo as loiras, eu tenho alunos que são loiros, mas que o avô é negro. Verdade. Isso é uma coisa muito comum. Ah, sim. E o brasileiro precisa entender que a maioria de nós tem sangue negro. Sim, com certeza. Mas aí, você quando começa a empreender, né? Ou quando começa a alçar, eu que fui diretora, né? De grandes agências. Se você parar pra brigar por isso todo dia, você não anda pra frente. Então, você precisa andar. E o meu pai sempre dizia assim, se as pessoas entenderem de uma forma sensível aquilo que você tá passando, talvez eles olhem diferente pra você. Se você brigar, talvez eles não entendam aquilo da forma como deveria entender e muitas vezes você vai perder a razão. Então, a gente vai abordar sim, sempre abordou muito esses assuntos, mas o assunto abordado em casa desde a formação, por que a gente precisava estudar tanto? Porque nós éramos negros e pra gente sobreviver a gente tinha que ser cinco vezes melhor que qualquer outra pessoa, naquilo que a gente fosse fazer. Então, você já vai com o instinto que tudo que você tem que fazer tem que ser muito perfeito, muito bem feito. Você não pode estudar pouco. Você tem que saber exatamente aquilo que você tá fazendo e aquilo que você tá falando. Então, a gente já cresceu com isso, né? Que isso era o que iria diferenciar a gente. Então, você já vem com uma carga. E eu acho que eu me vi nessa situação, talvez, quando eu escolhi e escutei um comentário dentro de uma grande empresa no Rio de Janeiro, junto com o presidente e toda a vice-presidência. E eu estava apresentando, eu não tinha ainda nem a minha empresa, né? Eu estava apresentando um projeto muito grande e aí foi quando um diretor falou pra mim, assim, o vice-presidente, você não se incomoda com isso? Em ser a única negra a estar aqui, estar com o presidente dessa empresa e com outros vice-presidentes. E aí, naquele momento, eu falei, não, eu não me incomodo. O que me incomoda é não ter outras como eu ou outros como eu na sua cadeira de vice-presidente pra que a gente possa ter exemplos, né? Então, assim, meu pai foi um grande exemplo que saiu do esporte, conseguiu dentro da vida atingir alguns pontos que dentro do nosso bairro muito pouca gente saiu. Verdade. Dessa questão da marginalização, porque foi isso que aconteceu, né? Os negros foram marginalizados pra viver à margem mesmo, né? Da sociedade. E aí, você encontra isso todo dia. Mas, assim, você encontra mesmo. Vou dar um exemplo aqui rapidinho só pra gente falar sobre isso, né? Eu tenho um amigo que trabalha numa grande agência de publicidade. Eu falei, poxa, deixa eu ir aí mostrar minha empresa, outra praia, né? Tão gostoso. E ele é uma pessoa muito engraçada. Então, ele falou assim pra secretária, olha, Quando chegar aí a presidente da outra praia, você já me liga, me avisa que eu quero fazer uma brincadeira com ela. E eu cheguei 15 minutos antes, né? Da reunião. Falei, olha, avisa que eu tô aqui. Bom, e passado mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais 20 minutos. Eu falei, você já avisou que eu vim? Daí ela falou, já, eu já avisei que você veio. E ele me liga. Eu na recepção da empresa dele. Onde você tá, sua louca? Você esqueceu de mim? Eu falei, amigo, eu tô aqui há meia hora. Mas ninguém me avisou. O que que tá acontecendo? Mas eu perguntei, ela falou que avisou. E aí ele liga pra ela e fala, oi, peraí, minha amiga tá aí sentada. Eu falei que a presidente da outra praia, eu falei que era pra você falar isso. E ela fala, não, chegou uma pessoa da outra praia, mas eu acho que ela tá esperando a presidente chegar. Não poderia ser eu, negra, a presidente da outra praia. Nossa, gente, que absurdo isso. E aí ele falou, não, mas é claro que ela é a presidente, inclusive ela tem nome de presidente, pergunte o nome dela. Óbvio que meu nome é Dilma. Já tinha aí um trocadilho que era a piada que ele queria fazer, mas no final, coitado. Ai, gente, gente, o preconceito, infelizmente, ele tá arraigado. Olha, que pena isso, viu? Mas eu fico muito feliz também, assim, por toda essa dificuldade que vocês têm, saber que você foi uma vitoriosa, com o teu esforço, com o esforço da tua família, que soube agarrar as oportunidades que a vida te deu, quer seja pelo esporte, quer seja por uma outra alternativa, mas vocês tiveram essa garra e foram em frente e tem que estudar cinco vezes mais. Vamos estudar cinco vezes mais. E eu acho que é muito orgulho trazer você aqui e mostrar, sim, que tem presidente da outra praia negra aqui e eu acho que tem um lugar de destaque pra você. Então eu fico muito feliz de você contar essa história pra gente. E essa importância que a família tem, em tudo que uma criança faz e almeja, é muito importante. Quer dizer, a mãe dela era exigente com ela e com os irmãos. Isso fez toda uma diferença. Com certeza. Se você tem uma baixa autoestima e não almeja nada pras filhas mulheres, que isso é muito comum também, o que que antigamente se almejava pras filhas mulheres? Um bom casamento. Talvez um trabalho de meio período. Você vê mulheres mais velhas que faziam magistério porque podiam trabalhar meio período, quatro horas. Pra cuidar dos filhos. Voltavam pra casa e tudo mais. Então, assim, a importância da família é muito grande. É verdade. Tanto na questão racial como na questão feminina também. Porque eu lembro que meu pai falava assim, eu sonho pra você o melhor. Eu quero ver você fazendo o melhor que você pode fazer. Agora, se ele tivesse dito, eu espero que você tenha um bom casamento, talvez eu não fosse empreendedora, não é? Não sei. Essas coisas marcam muito. Com certeza, é verdade. Você tocou num ponto muito importante, né? As mulheres, elas realmente têm uma baixa estima. Assim, a partir do momento, elas vêm com uma autoestima até a adolescência, né? E ali, a questão hormonal, tudo, vai se transformando, né? Numa baixa estima. Então, eu que pego muito, e dou muita palestra, né? Pra mulheres empreendedoras aí, é o que a gente procura trabalhar. A gente pode ser o que a gente quiser. E você, então, fala sobre isso. Você, inclusive, da questão de empoderamento que você trabalha com a Ampro, conta pra gente que a gente passou muito rapidinho sobre isso, que eu acho que é importante pras pessoas conhecerem esse assunto. Isso. Na Ampro, que é a associação, na verdade, de marketing promocional, né? Sim. Que fala do segmento, o que aconteceu? Eu fui chamada pra fazer parte pela Silvana Torres, que é uma outra mulher aí empreendedora, pra fazer parte do Comitê de Empoderamento da Mulher. Então, nós criamos lá esse comitê e trabalhamos muito, inclusive, formatamos com a Ana Fontes um curso na FGV de liderança e gestão para mulheres. Legal. Pra gente entender os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, o que a gente tem que equilibrar pra ir pra frente. E aí foi um trabalho que a gente desenvolveu na Ampro dois anos, no bienio anterior, né? E ele foi tão bem aceito, assim, de abrir os olhos pra essa diferença de homens e mulheres dentro dos cargos de liderança. Porque tem muita mulher, como a mulher é fazedora, né? Dentro de eventos, na parte operacional, tem muita mulher. Mas não tem mulher aonde? Na parte estratégica, na parte do pensamento, na parte de ser uma vice-presidente. E é aí que a gente quer que esse equilíbrio seja feito, né? Nos conselhos administrativos das grandes empresas que a gente tenha, que eu acho que é a nossa grande briga do empoderamento da mulher. Mas você sabe que eu acho, eu tenho pensado muito nisso. Na verdade, nós estamos numa fase, a mulher está numa fase de transição, não é? Nós estamos numa fase de questionamento sobre o que a gente quer. Por quê? Eu acho que a mulher pode até ser discriminada no alcançar alguns postos importantes, mas precisa ver se todas querem. Por quê? A mulher é muito ligada à família, não é? Se oferecerem para uma mulher, você quer ser senadora, você vai batalhar por esse cargo, mas você vai ficar quatro dias em Brasília. Será que todas vão querer isso? Mas algumas querem. Não são essas que... Essas que querem, tem que ir tudo bem. É aí que acontece. Mas muitas não querem. Ah, sim. Porque atualmente, quem cuida da família é mais a mulher, ainda é. É. Não é? É verdade, é. Mas é por isso que a gente tem que muito bater nessa questão do empoderamento, porque para as que querem, vamos dizer assim, né? Tem que ter a chance. Para as que querem, não podem sofrer a barreira de crescer. Sim, sim. E para as que não querem, ok, vai fazer o que você quiser. E vão ser realizadas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas tem espaço todo mundo. Sim. Elas precisam ter esse espaço para chegar lá. E esse curso existe ainda? Existe. Esse ano a gente vai fazer de novo com a Ampro, um curso de gestão para mulheres, lá com a FGV. Legal. E aí o que aconteceu, que foi para a SBN, eu acabei recebendo o convite para formar um novo comitê dentro da Ampro. Ah. Então nós acabamos com o Comitê de Empoderamento da Mulher, acabamos com o grupo de RH e fizemos um comitê de Relações Humanas, aonde a gente já começa, continua com o curso da FGV, da Faculdade Getúlio Vargas, junto com a Ana Fontes e com a Maria José Tonelli. E depois disso, a gente vai ainda para outros cursos de gestão de liderança dentro do nosso segmento, o que a gente vai empoderar homens e mulheres, para a gente chegar e ir no equilíbrio, que eu acho que o empoderamento, o final dele é isso, que a gente chegue num equilíbrio entre homens e mulheres, podendo ocupar qualquer cargo aí de direção. Olha, essas mulheres aqui falaram bonito hoje, viu gente? Pena que o programa está chegando no final, que senão eu ficava conversando a noite inteira com essas duas aqui. Não, o tricô aqui, né? E a mão. Olha, esse assunto de mulher, o trabalho e tudo, é uma coisa fascinante. Verdade. É, não tem fim mesmo. Foi muito bom, viu meninas, conversar com vocês aqui. E olha, a Dilma está fugindo pela tangente aqui de imitar a passarinha. Ela pensa que eu esqueci no começo do programa, eu acho que todo mundo está querendo uma palhinha dela da passarinha aqui, ó. Vai Dilma, solta a passarinha, vai. Gente, não tem, não tem como. Mas a gente faz o biquinho do passarinho, né? Então vamos ver. Tá bom, vai dar uma recordada, então. Desculpa a brincadeira, viu? Mais ilha, mais ilha. Mas olha, foi uma delícia tê-las aqui, obrigada pela presença, tá? Obrigada você, André, pelo convite. Foi um prazer estar aqui e eu espero que a gente possa tricotar ainda mais. Sim, continua, minha filha. Vocês viraram tricotandas agora, agora tem os pós, tem o pós do programa, que é muito grande também. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Márcia? Eu agradeço também e estamos aqui pra conversar sobre mulheres quando você quiser. Legal, tá ótimo. Bom, gente, antes de terminar o programa, eu quero agradecer mais uma vez ao Espaço Rosa Dourada aqui em Santo André por disponibilizar a querida Roberta Robes e o Darcio Ferreira que foram os responsáveis pela minha maquiagem e o meu cabelo. Muito obrigada, viu, queridos? E também a Dani Estopa, nossa querida maquiadora que cuidou muito bem das nossas convidadas aqui, viu, Dani? Muito obrigada, um grande beijo. E a Tayla Eloá, nossa fotógrafa que está tirando fotos lindíssimas dos nossos bastidores e vocês podem conferir as fotos dela na nossa página do Tricotando Negócios lá no Facebook e no Instagram. Curte a nossa página, viu? E pra finalizar, eu quero compartilhar com vocês um texto tirado do site Eu Sem Fronteiras que diz o seguinte, Podemos definir desafio como sendo uma aventura pelo que é desconhecido. Pode até parecer algo inalcançável e sem propósito algum. Mas propor constantes e pequenos desafios acrescenta e transforma de maneira substancial a nossa experiência de vida. Podemos ainda definir desafio como tudo aquilo que nos causa certo medo, vergonha, aquele friozinho na barriga. mas quando conseguimos enfim realizá-lo sentimos que apesar de ter sido muito difícil valeu a pena. O conceito de felicidade tem ligação com o que fazemos com a contagem na hora de acreditarmos em nosso potencial para realizarmos ou atingirmos algum ideal. É aquilo que nada e ninguém pode tirar de nós. É aquilo que sentimos de que todos os nossos esforços a fé a determinação nos levaram ao encontro dos nossos sonhos. Pois é, sempre irão acontecer momentos difíceis em nossas vidas. Enxergue as possibilidades como oportunidades para aprendizado. Quando os superamos e enfrentamos aprendemos a lidar com eles. Pode ter certeza disso, viu pessoal? Pois é, o programa chegou realmente ao fim e não se esqueça se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha conta pra gente quem sabe você não é escolhida para participar do programa aqui conosco. É só você curtir as nossas redes sociais e mandar a sua história pra gente. O Tricotando Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e quarta-feira que vem estaremos de volta com mais histórias inspiradoras e mais cases de sucesso no empreendedorismo feminino. Um beijo e até lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!